Minna-san, konnichiwa, irashai-mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen-gen, gira-gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo, anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora, bora comigo, fim! Filé de polaca do Alaska, 500 gramas, 15 reais, receita filé de peixe frito, como eu preparo 500 gramas de filé de polaca do Alaska, modo de preparo, corte a seu gosto, tempere o peixe com sal, pimenta do reino e limão, passe na farinha de trigo e empane dos dois lados e leve para fritar dos dois lados, frite deixando os douradinhos e sirva com um pedaço de limão Filé de polaca do Alaska, é um peixe de preparo muito versátil, sua carne robusta é ideal para ser frita, é um peixe branco que vive em ambiente selvagem no Alaska, tem baixo teor de gordura, carboidrato e colesterol, sua textura e seu sabor é bem suave, receita simples e gostosa Oishii, itadakimasu, bom pichichi! Oishii, itadakimasu, bom pichichi! Tchau, tchau. Tchau, tchau.